Música Dois veículos que trafegam com velocidade constante em uma estrada na mesma direção e sentido devem manter entre si uma distância mínima. Isso porque o movimento de um veículo até que ele pare totalmente ocorre em duas etapas. A partir do momento em que o motorista detecta um problema que existe uma freada brusca. A primeira etapa é associada à distância que o veículo percorre entre o intervalo de tempo da detecção do problema e o acionamento dos freios. Já a segunda se relaciona com a distância que o automóvel percorre enquanto os freios agem com desaceleração constante. Considerando a situação descrita, qual esboço gráfico representa a velocidade do automóvel em relação à distância percorrida até parar? Para resolver essa questão você precisa ter atenção que o gráfico está dividido em dois intervalos. Muita atenção com isso. Ele diz que há um intervalo entre a pessoa observar e reagir e um intervalo depois que reage. Então, na hora que o seu olho recebe a informação de que há algo em risco à frente, essa informação vai para o cérebro, é processada pelo cérebro, você vai comparar a situação com um monte de informações que você já tem para tomar uma decisão. Desviar o carro, pisar no freio, etc. Aí, o seu cérebro manda um impulso e esse impulso percorre o seu corpo, por exemplo, até que você pise o freio. Esse processo entre você observar o risco e tomar uma atitude, tem um intervalo de tempo, que é chamado de tempo de reação. Durante esse intervalo de tempo, o seu movimento é um movimento sem mudança da velocidade, porque você não pisou no freio nem no acelerador de forma diferente do que tinha antes. Então, o carro se mantém com velocidade constante. Como aqui a gente tem na abscissa a velocidade, no primeiro trecho a gente tem uma velocidade mantida constante. Então, a gente tem um gráfico em que a velocidade não muda. Vamos chamar essa velocidade aqui de V0. O que acontece a seguir é que vai determinar se você acertou ou não. A partir do momento que você pisa no freio até que você pare, diz a questão que você tem aceleração, na verdade, desaceleração constante. Então, você tem um movimento retilíneo uniformemente variado. Isso porque você tem a aceleração constante. Aí você poderia pensar, ah, no gráfico da velocidade, quando a aceleração é constante, está diminuindo a velocidade, o gráfico é linear. Opa, vamos com calma. Quando a gente tem um movimento retilíneo e uniformemente variado, a gente tem a função horária da posição. S igual a S0 mais V0 vezes Δt mais A sobre 2 vezes Δt². Só que o gráfico aqui não está relacionando posição. Então, a gente descarta essa expressão. A gente tem V igual V0 mais A vezes Δt. Opa, então aqui tem V, é essa expressão que eu vou usar. Só que não. Só que não, porque aqui na abscissa, o que eu tenho é distância. E é provável que isso tenha derrubado muita gente nessa questão. Muita atenção, porque essas duas expressões que estão escritas aqui são funções horárias. Como são funções horárias, elas são válidas se a abscissa do gráfico for tempo. E agora? Não tem tempo. Lembra? Eu sempre repito isso. Se no movimento retilíneo uniformemente variado não é dado o tempo, não é pedido o tempo, não perca seu tempo. Use equação de Torricelli. Então, você tem V² é igual a V0² mais 2 vezes a aceleração, vezes o deslocamento. Perceba que para um mesmo movimento, V0² é a velocidade inicial, não muda. E se o movimento é uniformemente variado, 2A, olha só, 2A também é constante, não muda. O que você tem é que o quadrado da velocidade é uma função do deslocamento. Veja que existe uma relação entre o deslocamento e a velocidade que tem um quadrado. Como é uma desaceleração, a aceleração é negativa. Esse termo aqui é negativo. Eu vou estar subtraindo do quadrado da velocidade e essa relação não é linear. Logo, o gráfico vai ser uma curva decrescente até que ele para completamente. Então, aqui é o instante T₀, aqui é o instante T₁ e aqui é o instante T₂. Ele percorre uma certa distância ΔS₁ entre 0 e T₁ e ele percorre uma distância ΔS₂ entre T₁ e T₂. Mas como o gráfico não fala de tempo, fala de distância, é a relação de Torricelli quem conta. E por isso o gráfico é um gráfico curvo decrescente. A alternativa que melhor mostra isso para a gente é a da letra D, D de Detona Fera. Esse é seu ano.